O que eu imagino que o bolsonarismo deve ter imaginado, tá? O bolsonarismo se comportou criando uma espécie de um culto familiar quase monárquico da família Bolsonaro. E a família Bolsonaro como uma representação virtuosa do homem brasileiro comum, que seria um ponto focal pra, numa aliança com o povo, enfrentar as oligarquias. Eu tô pegando aqui um tico de exemplo dado por um cara que eu cito bastante, que eu peço pra vocês seguirem e lerem, que é o Curtis e Arvin, que ele mesmo acha que uma espécie de... A única forma de você derrotar as oligarquias que estão no poder dentro de uma democracia deturpada, que é a democracia que a gente vive, é você criar um ponto focal numa espécie de monarca, porque aí o monarca consegue enfrentar a aristocracia, a nobreza, através de um vínculo que existe entre o monarca e o povo, em certa medida, né? E os bolsonaristas assim fizeram. Eles tentaram organizar uma revolução popular que criava um vínculo indissociável entre o povo deles e o rei Bolsonaro, e assim o bolsonarismo enfrentaria o sistema que ele plasmou muito no STF, a figura oculta dessas forças que controlam o Brasil, e aí o bolsonarismo faria enfrentamento a eles e derrotaria essas oligarquias. Então vamos entender aqui, se tem algum bolsonarista assistindo, vamos falar o que a gente concorda em si? Nós temos valores muito diferentes dos valores da esquerda, acho que a gente já concorda aqui. Outra coisa, acho que a gente e você, bolsonarista, e a maior parte dos bolsonaristas vão concordar que essas oligarquias, sejam as oligarquias velhas que nós temos, sejam essa nova nobreza que nós temos formada por acadêmicos, jornalistas, formadores de opinião, que estão aí ocupando essa posição. O Kurtzinha vem nos Estados Unidos chamar mais ou menos isso, tá? de catedral, e a gente concorda que esses caras em grande medida são farsantes, que eles enxergam o restante da população como uma massa a ser dominada, que eles têm uma visão maquiavélica do jogo, eles querem o tempo todo enfraquecer esses adversários, que somos nós na prática, e que eles possam ser derrotados. Beleza. O lance do Bolsonaro, porém, é que a lógica que ele opera, a cadeia de comando que ele criou, se ele fala assim, ó, o Bolsonaro tá fazendo essa revolução pra enfrentar essa oligarquia. Pô, eu tenho um tesão banado em algo assim, em enfrentar essas oligarquias. Eu tenho uma energia, assim, eu acho que a nossa missão histórica é enfrentar e derrotar essas oligarquias. Substituir elas por, porque o Brasil é um país continental, por elites virtuosas. No fundo, a gente tá falando de formar elites virtuosas. Mas, e que trabalhem com a verdade o tempo todo, ao máximo, que trabalhem com a verdade e que tenham um projeto de país. Mas, não foi o que o bolsonarismo fez, porque os instrumentos empregados na existência do bolsonarismo são instrumentos baseados em recompensas, através de views, likes, dinheiro e votos, no culto e proximidade ao rei. E isso cria uma política interna muito perversa de autodestruição e de competição, entre eles, e entre todos que possam concorrer a uma medida com eles. Ao ponto do bolsonarismo se tratar, ao fim, de uma regra maquiavérica ao contrário. Pra um bolsonarista, os possíveis aliados têm que ser destruídos. E os adversários, com isso, se fortalecem. Então, a lógica interna do bolsonarismo fez com, por exemplo, que ele temendo o Moro, eu vou dar o exemplo claro, ele temendo o Moro e querendo proteger o próprio filho, ele destrói a Operação Lava Jato e o Moro, que são instrumentos, naquela época, centrais pro Bolsonaro chegar ao poder e pra enfraquecer essas oligarquias, e assim ele fortalece as próprias oligarquias. O que o Bolsonaro fez no começo do mandato dele, seguindo a regra mais óbvia de luta e guerra política, foi enfraquecer seus aliados e fortalecer seus adversários. Ponto. Quando o Bolsonaro adotou políticas de cancelamento contra nós e todas as outras figuras da direita, ele enfraquecia possíveis aliados e fortalecia os adversários políticos dele. Ele fez isso durante o mandato inteiro e depois ficou chorando, reclamando. Ah, estou sozinho. Sério? Mais do que isso. Outra regra, assim, básica do Maquiavel, né? O Maquiavel falava que o príncipe, ele deveria... Ele nunca deveria contar com a defesa do território dele, do principado dele, através de mercenários. Contar com mercenários é terrível. E o Maquiavel listava os mercenários. Quem são os mercenários que o Bolsonaro dispunha? Foi o centrão que ele se aliou. Então, o Bolsonaro, ele atacou aliados próximos. Atacou o figurino, assim, nós não éramos aliados do Bolsonaro, mas nós estávamos nas mesmas causas. Era possível, ele sendo presidente, tentar um convívio pacífico, civilizado. Ele não tentou. A tese dele é, como eles precisavam criar essa figura do Bolsonaro e o vínculo direto entre o Bolsonaro e o povo, eles não podiam ter esses intermediários que pensassem diferente. E como o culto era direto e não poderia ter oposição, qualquer um próximo precisava ser destruído. E os estímulos pra rede de apoio dele fazerem isso, eram óbvios, eles poderiam roubar votos desses adversários. Entendeu? Então isso eles fizeram com todos os militares, com intelectuais de direita, com formadores de opinião, com jornalistas, movimentos políticos, todo mundo que eles puderam fazer, eles fizeram. E aí eles foram cair na mão dos mercenários, que é outra regra básica. Como é que você não tem um time próprio e você dispõe de mercenários? E o grosso do que o governo Bolsonaro ficou fazendo foi atender as demandas dos mercenários. Uma pausa no vídeo pra falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina política. Você gosta dos meus vídeos? Você gosta das lives do MBL News? Você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada pra você. Isso aí vai custar apenas R$ 1,00 por dia. Eu tô falando sério, R$ 1,00 por dia. Pra você ter acesso a informações de altíssima qualidade e além de tudo você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL este ano que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL, além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. O orçamento secreto foi uma forma de atender a demanda dos mercenários, contando que ele ia construir a rebelião dele. Então era assim, de um lado entrega o governo pros mercenários, que era o centrão, e de outro ficava fomentando uma massa em redes sociais, comprando rádios, formadores de opinião, pra criar o seu próprio exército, o seu próprio vínculo com o povo. Só que era um vínculo faccional, não era com todo o povo brasileiro, era com um determinado grupo que pra manter ativo diante de tantas contradições, ele precisava tornar aquelas pessoas completamente distantes da realidade e focadas apenas em culto a ele. Pessoal, é óbvio que isso daria errado. E lendo sobre uma ótica mais crua do jogo político, é óbvio que esse governo iria fracassar e é óbvio que ele fracassou e ele perdeu. Do outro lado, vocês entenderam esse ponto? Por favor, deem like na live aqui, mas... Esse aqui é um ponto muito interessante, porque esse aqui é um dos melhores insights que a gente podia trazer pra vocês. Vocês deem like, por favor, se estão gostando disso. Porque é a primeira vez que eu faço uma live mais nessa linha.